Tá gravando, e aí Dinos, tudo bem? Hora de partir, pegar a boia Aqui são exatamente 12h47 Bora meu filho, faça a volta E aí, como é que vocês estão, Dinos? Eu acho que daqui a pouco vai vir chuva Deixa eu fechar a viseira aqui pra gente ir trocando a ideia Toda vez que eu vejo um gol desses aqui, ó Prato, ou então branco, que tem o sensor de estacionamento preto E eu nem zoio muito, porque é da Polícia Civil A maioria Falei isso aqui, quando eu trabalhava na Recol Que é autorizado a Volkswagen daqui Eu fiz as entregas desses carros Eram brancos e pratos e todos tinham Esse sensor de estacionamento preto Tem alguns outros que não tem nada, né? Mas aí os outros são de espaço mesmo Isso daí é pra cumprir alguns mandatos Mas aí vai que um doido que ia dar um de doido Não sabe nem quem tá dentro do carro Nada mais, nada menos que a Polícia Civil Ih, começou a pingar Eu falei que ia chover Ai, ai, vou já adivinhar o número da VH Senna Passou, era uma nuvem Já achei o que aconteceu aqui Trânsito parado Isso aqui quebrou Olha o asfalto do Brasil, como é que é, ó São uma camadazinha de asfalto Pra depois abrir o diabo do buraco de novo Vou testar tudo certo aqui A câmera A lábiz Vamos lá Vamos lá Bora Já se inscreve aí no canal, deixa aquele like Vai atravessar minha filha, mas se não abriu No trânsito você tem que andar muito ligado Quando você está de moto Pode se desligar não, que é muito rápido De carro beleza que você está protegido Mas de moto A proteção é divina É a melhor, claro Mas você vacilar, meu amigo Chão Foda não é nem ir para o chão, é quebrar algum osso Alguma coisa Que Deus nos livre Não é nem ir para o chão Só bora Que é bom da 09 que ela vem avisando que está chegando E aí Já vim chuva Não é nem ir para o chão O carro do governador ali na frente Toda vez eu encontro ele, mas nunca estou gravando Entro ali Três fazendo a escolta Sempre é um SW4, um Atreton e um Peugeot, que eu esqueci o nome do trem Se não me engano é um 308 Que é maior O cara está pingando E quando não ele está em uma handover Ele tem uma discovery Olha o cara se decide, vai ficar em uma pista O C4 está bonito O C4 está bonito, olha o cara O C4 está bonito, olha o cara O C4 está bonito, olha o cara Oxe aí Amém Fata 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 Olha o 07 Sem plaga Bora brincar Só para brincar Vai trabalhar o cabelo E é isso aí dinos Forte abraço a todos vocês Aqueles que ainda não são inscritos no canal Se inscreva Deixe seu like Comente bastante Ajude a fortalecer o canal E quanto mais comentário Quanto mais curtida Melhor para o Youtube entender Que esse tipo de conteúdo Deve ser divulgado a outros assinantes E a outros que assistem A plataforma Sempre vocês me ajudam Com likes Comentários E também com compartilhamento Valeu dinos Até o próximo vídeo